São 7 horas da manhã, a gente está passando pelo canal Beagle, um canal muito bonito E aqui tem o glaciar das alemães e aquele o glaciar dos espanhóis Esqueci o nome A Patagônia é um dos lugares mais deslumbrantes do mundo E resolvemos conhecê-la fazendo um cruzeiro com a Norwegian Cruise Line Que dá a volta na América do Sul Ele sai de Valparaíso no Chile até Buenos Aires na Argentina Durante 15 dias vimos montanhas, geleiras, pinguins e cidades lindas Dividimos essa viagem em 4 vídeos Para mostrar para vocês a beleza surreal da Patagônia chilena e da Patagônia argentina Nesse primeiro vídeo da série vocês vão ver a Avenida dos Glaciares Que é como é chamada a navegação pelo canal Beagle Vamos lá para a Patagônia hoje? Música 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 A bordo do Norwegian Sun percorremos o canal Beagle Bem ao sul da costa oeste A caminho de Ushuaia Experimentando uma navegação de tirar o fôlego Na Avenida dos Glaciares Navegar no canal Beagle é uma das experiências mais incríveis do fim do mundo Esse canal conecta os oceanos Atlântico e Pacífico Fazendo fronteira entre a Argentina e Chile Assim navegamos por águas argentinas Mas vemos também as montanhas e ilhas do lado chileno Música Nossa senhora, olha só o prato dela Música Música Quando o capitão anunciou pelo alto-falante que o navio estava entrando na Avenida dos Glaciares Levantamos, nos agasalhamos bem e fomos até o Convés Onde começou o desfile dos Glaciares Às margens do canal Beagle Música Não é à toa que se chama Avenida dos Glaciares São cinco grandes geleiras batizadas com o nome dos países que ajudaram a mapear a região A Espanha, Alemanha, Itália, França e Holanda Música O primeiro a aparecer é o Espanha No topo de uma montanha de quase 500 metros de altura Logo depois vem o Romanche Seguido pelo Alemanha e pelo França O Itália é um dos últimos Antes de chegarmos em Ushuaia na Argentina Música Você pode conhecer o canal Beagle fazendo um cruzeiro como nós fizemos Ou saindo de Ushuaia Servida por voos diários de Buenos Aires e Santiago do Chile Em Ushuaia tem várias agências que oferecem passeios de barco pelo canal Beagle Música Espero que tenham gostado desse vídeo E se você gostou já deixa seu like e comenta comigo o que você achou No próximo vídeo dessa série eu vou mostrar para vocês um rafting Que fizemos a beira do vulcão Osorno na Patagônia Chilena E do lado argentino na Patagônia Argentina Eu vou mostrar um santuário de animais marinhos na Península Valdez Maravilhoso Não percam Já se inscreve no nosso canal Clica no sininho para ativar as notificações Que nos vemos nos próximos vídeos Até lá Música Música Música